O Bloco de Esquerda denunciou a existência de um ponto de descarga de esgoto diretamente para o Rio Tejo, do bairro Ribeirinho de Alfange, em Santarém, responsabilizando o município pelo que considera ser um atentado ambiental. Numa conferência de imprensa dada junto ao local, onde escorre interruptamente a água que a população se queixa de provocar mauscheiros constantes, Francisco Cordeira, eleito do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Santarém, e o ativista pelo Rio Tejo, Hermine de Silveira, ambos membros da coordenação distrital do Bloco, consideraram inadmissível que, sendo do conhecimento do município, a situação se arraste. A Câmara Municipal de Santarém tem conhecimento, porque não resolve a situação deste caso, já que tem conhecimento disto há tantos meses. Para além da Câmara Municipal de Santarém ser responsável pela concessão do saneamento básico, o Presidente da Câmara é Presidente do Conselho de Administração das Águas de Santarém. Isto torna injustificável e isto tende a se manter passado este tempo todo. Pronto, isto é, para além do atentado ambiental que é, a nível de poluição para o Rio Tejo, as pessoas sentem os maus cheiros diariamente, é uma questão de saúde pública que está aqui. Um caso, como o Francisco disse, de saúde pública é inadmissível, as pessoas aqui muitas vezes sentem o cheiro, estão completamente, sentem-se abandonadas, não sei quais serão os serviços públicos que existem aqui nesta aldeia, nesta aldeia que está aqui ao lado das portas de sol, o grande monumento, a grande referência, uma das grandes referências de Santarém, e é inadmissível que aconteça uma situação destas. No âmbito da Assembleia Municipal Extraordinária sobre o Rio Tejo, nós fizemos aqui uma iniciativa junto da população, foi a própria população que nos veio aqui mostrar o que se passa. A população diz que desde sempre que isto está assim, queixa-se constantemente dos cheiros, para além de todos os outros problemas de abandono do bar, pronto, isto tudo. Para além disso, é esta situação que é gravíssima. A empresa municipal Águas de Santarém, contactada pela Lusa, afirmou que muitas vezes as situações não são detectadas porque a origem está dentro das próprias casas, e só em situações de obras ou de alertas é que chega ao conhecimento da empresa. Segundo a administradora, Teresa Ferreira, a empresa investiu cerca de 50 milhões de euros nos últimos 4 ou 5 anos em saneamento, revelando uma grande preocupação em assegurar que as descargas para o Tejo se encontram dentro dos parâmetros legais.